Aqui na Demartine Imóveis, além de imóveis extraordinariamente lindos, você conta também com um atendimento que faz toda a diferença, Ana. Gente, venho em 2016 fazer diferente aqui na Demartine Imóveis para o seu lar, profissionais treinados e especializados para atendê-lo. Tudo para deixar linda a sua casa. Não sabe onde fica a loja? Conta pra gente, Ana. Pedro Rabelo 159. É isso aí, Demartine Imóveis. Pequenos espaços, grandes soluções.